Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Grupo Editorial Planeta apresentam A Conquista do Brasil, 1600-1700. Como uma geração de desbravadores, desafiou coroas, religiões e fronteiras, dando ao país 5 dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados e ilimitadas ambições de grandeza. De Tales Guaraci Narrado por Daniel Vidal Nasce o Gigante No final do século XVI, Portugal terminou a consolidação da colônia na América muito graças à ação do seu terceiro governador-geral, Mendes Sá. Com o apoio da coroa portuguesa e sob influência dos jesuítas, que coordenaram as ações das forças enviadas pelos portugueses com tropas paulistas e de Salvador, a então capital colonial, Mendes Sá havia dizimado os índios tupinambás da costa, na administração que só acabou com sua própria morte em 2 de março de 1572. Como uma versão tropical da Pax Romana, se estabeleceu a Pax Portuguesa. Pelo genocídio dos tamoios, tribos confederadas que montaram a resistência organizada, cujo último reduto foi a Baía de Guanabara, o Brasil foi pacificado. Pacificado? Como relatado em A Conquista do Brasil, 1500 a 1600, na década de 1570, a colônia portuguesa, deixada como herança pelo governo Mendes Sá, ainda se restringia a uma dezena de cidades no litoral, distribuídas em oito capitanias. Tinha pouco mais de 17 mil habitantes brancos europeus, de acordo com o empresário, economista e historiador Roberto Simonsen. Segundo o geólogo e político Pandiá Calógeras, em seu Formação Histórica do Brasil, havia, em 1583, aproximadamente 18 mil índios pacificados e 14 mil escravos negros, sobretudo nas capitanias da Baía e de Pernambuco. Com eles, a população colonizadora alcançava cerca de 50 mil pessoas. A economia vivia em função de 60 engenhos de açúcar, com produção estimada de 3 mil arrobas anuais, além das culturas de cana e algodão e da extração de pau-brasil. Moradores de vilas esparsas no extenso litoral brasileiro e suas cercanias, os colonos exerciam pouca ou nenhuma influência no interior do continente. Para lá, dentro e além da área que pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, firmado com a Espanha ainda em 1494, o território era povoado exclusivamente por índios belicosos que jamais se submeteram aos portugueses, ou que abandonavam as escolas e aldeias sob influência dos jesuítas no litoral. A maior parte dos índios que conheceu a escravização ou o extermínio das tribos litorâneas nas guerras justas, figura jurídica que ainda permitia cativá-los legalmente, procurou se afastar o máximo possível dos peros, como eram conhecidos os colonizadores portugueses, numa generalização do seu nome de batismo mais comum. A população indígena internada nas matas era estimada em 1639 pelo padre jesuíta espanhol Alonso de Rojas em um milhão de nativos, contados somente os reduzidos nas terras que os portugueses possuem e podem, convertidos, receber a fé católica. Em toda a América do Sul, incluindo os territórios sob domínio espanhol, calculava-se haver no início dos anos 1600 aproximadamente 4 milhões de índios. Ainda segundo Rojas, além de suas línguas próprias, falavam a chamada língua geral, derivação do tupi, incluindo muitas nações de índios do Rio das Amazonas, subindo pelo rio mais de 400 léguas, nas palavras dele. A colônia litorânea dividia-se, na prática, em duas, abaixo e acima de Salvador. No Brasil, da costa nordeste, que se desenvolvia com engenhos de açúcar, a grande riqueza emergente consolidava-se uma aristocracia latifundiária que pagava à coroa 20% de seus ganhos em impostos, o chamado quinto. O sistema produtivo baseava-se na mão de obra escrava, sobretudo dos negros africanos, que eram caros e davam trabalho. Demoravam a adequar-se aos costumes portugueses, de forma que passaram a ser distinguidos pelo seu estágio de adaptação. Os recém-chegados eram os boçais, o que significava estarem ligados ainda à sua cultura original. Os que se acostumavam eram os negros ladinos. Mais tarde, o termo ladino passou a ser aplicado genericamente com o sentido de esperto, ou mesmo malandro, enquanto boçal passou a ser o sujeito sem educação. Esse negro boçal, que não falava o português ou falavam português muito trópego, era, entretanto, perfeitamente capaz de desempenhar as tarefas mais pesadas e ordinárias na divisão do trabalho do engenho ou da mina, afirma o antropólogo Darcy Ribeiro. Os negros eram difíceis, caros, que escapavam, refugiando-se nas montanhas do sertão nordestino, onde formavam os redutos conhecidos como quilombos. A mão de obra mais farta, barata e disponível ainda era o índio. Embora na tradição historiográfica brasileira se atravesse apressadamente o capítulo da escravização indígena, aceitando a premissa de que este não se aprestava ao trabalho, sobretudo no engenho, ele continuava sendo caçado nos sertões, e foi a principal fonte de trabalho escravo e alvo de um novo e violento período de extermínio em todo o século XVII. Enquanto os negros eram enviados para o trabalho produtivo nos engenhos, os índios tapuias eram utilizados como escravos nas lavouras de milho e fumo de São Paulo, e no Nordeste mais rico e bem servido de negros, em funções domésticas como faxineiros, cozinheiros e carregadores. Eram empregados ainda como caçadores na captura de outros índios e dos negros quilombolas. Alguns eram legalmente livres, mas mantinham-se em condição servil para não viver na pobreza. Muitos trabalhavam nas missões dos jesuítas que usavam a ameaça dos caçadores e escravos brancos para trazer sob sua influência os que ainda viviam em aldeias. Era um regime de semi-escravidão, uma vez que acabavam aceitando a vida nos aldeamentos missioneiros, sobretudo pelo medo. Assim, os jesuítas que detinham a hegemonia dos registros da época não tinham grande interesse em esclarecer a natureza do que acontecia na colônia. Muito do que aconteceu no século XVII permaneceu um lapso nos livros escolares que promove um verdadeiro salto na história, na presunção de que esse período não teve grande importância na formação brasileira. Escamoteia-se o período em que Portugal foi dominado pelos reis Habsburgo da Espanha. Fala-se do ciclo do açúcar e da invasão holandesa como episódios isolados do resto da colônia e passa-se a fase do bandeirantismo e a da mineração, evitando-se o longo, sangrento e belicoso período da caçada aos índios escravos e da verdadeira guerra contra os jesuítas pela posse dos nativos no território das missões. Pouco se ensina nas escolas também a respeito do confronto entre espanhóis e portugueses que migraram para as vilas de colonização espanhola onde foram perseguidos, expropriados e levados à fogueira como judeus pela Inquisição. Espanhóis também sofreram preconceito e pressão após a restauração da coroa portuguesa. Alguns historiadores se aprofundaram em estudos de cada um desses temas, sem, no entanto, examinar melhor a relação entre eles, excluindo com isso o entendimento das guerras religiosas, econômicas e políticas do século e sua influência decisiva na história do Brasil, de Portugal, da Espanha e do mundo. Em boa parte, a pouca ênfase que se deu à história do Brasil no século XVII se deve ao fato de que a historiografia brasileira, baseada na tradição acadêmica portuguesa, preferiu varrer para debaixo do tapete o fato de que, durante seis décadas, Portugal e o Brasil pertenceram à Espanha. Um capítulo que todos preferiram esquecer, em Portugal, por ter sido sujeitado pela Espanha, e na Espanha, por ter perdido Portugal. Poucas épocas na história do Império Colonial Português receberam menos atenção dos historiadores que os 60 anos entre 1580 e 1640, quando Portugal e Espanha foram governados em conjunto pelos Habsburgo espanhóis, Felipe II, Felipe III e Felipe IV, ou I, II e III pela contagem portuguesa. Já escrevia, em 1968, o historiador britânico Stuart Schwartz, da Universidade de Minnesota. A União das Coroas, em 1580, juntou os dois maiores impérios marítimos do século XVI, mas, curiosamente, esse fenômeno permaneceu relativamente não estudado. Acima de tudo, está o fato embaraçoso de que os portugueses tiveram de lutar por sua independência do comando espanhol. Como britânico, Schwartz não sofria a influência portuguesa ou espanhola. Na tradição luso-brasileira, o século XVII permaneceu obscurecido, como uma forma não apenas de escamotear a dominação espanhola, como também de apagar a verdadeira natureza do avanço sobre a América, marcada pela exploração comercial selvagem e que produziu a morte em massa dos indígenas, continuação do genocídio iniciado no século anterior. Porém, foi nesse período no qual tanto portugueses quanto espanhóis influíram decisivamente para um gigantesco avanço da civilização ocidental que se deu a verdadeira criação do Brasil como território, identidade e sociedade, principais elementos de uma nação unida pelo conflito. Depois da tomada de Portugal pela Espanha, reunidos sob a mesma coroa na chamada União Ibérica, da invasão holandesa e da restauração da coroa portuguesa, a identidade do Brasil ou sua ligação de fidelidade a uma potência europeia já não era tão clara. Dava saída a uma visão própria do mundo e do Brasil que mesclava interesses políticos, comerciais e religiosos autoctones, sem submeter-se plenamente aos interesses dos dominadores externos. As disputas pelos territórios, além da linha de Tordesilhas, assim como a retomada do Nordeste aos holandeses, tiveram proporções de uma verdadeira guerra, com a participação de índios, jesuítas, colonos, espanhóis e crioulos, de um lado, portugueses e luso-brasileiros, de outro, todos pelejando mais que pela coroa em causa própria. Se no século XVII a colônia não conseguiu alcançar a independência política em relação aos dominadores europeus, fosse de Portugal, da Espanha ou mesmo da Holanda, já surgia a sociedade brasileira, sua natureza e sua vocação, com traços que deixaram sua influência no Brasil até o mundo contemporâneo. A União Ibérica abriu uma janela inédita para a civilização brasileira ainda em formação. Descolou o Brasil de uma ligação exclusiva com o Império Português e lhe deu uma repentina possibilidade de expansão não só geográfica, com a transgressão de fronteiras, mas também pela miscigenação racial, cultural e econômica. Como no primeiro século de colonização, marcado pela dominação da costa litorânea, essa expansão avançou a ferro e fogo, dessa vez sobre o interior, passando por cima das restrições políticas e administrativas mantidas pelo Império Filipino. Forjava-se uma gente que se acostumou a seguir em frente, ora em associação com os poderosos da vez, conforme mudava o jogo político na Europa, ora contra eles, ou ainda, apesar deles. O mais ousado movimento desses desbravadores que arrostaram inimigos, coroas e fronteiras se deu no sudeste, em Santos, São Vicente e nas vilas pioneiras no planalto de Piratininga, onde os senhores de terra ainda dependiam exclusivamente da mão de obra do índio, e a disputavam mesmo a revelia da influência dos jesuítas que reclamavam para si o controle do gentio e da coroa espanhola que os apoiava. O tráfico de escravos indígenas, iniciado por João Ramalho, o degredado pioneiro que, por múltiplos casamentos, criou um exército mestiço com seus filhos e alianças, tornou-se um importante negócio e abriu caminho para o interior do continente. Contra os interesses espanhóis, cujo imperador preferia manter a separação administrativa e o controle pela Espanha das terras à esquerda de Tordesilhas. Como uma espécie de Adão brasileiro, Ramalho deu à luz a primeira geração de mamelucos, termo empregado originalmente pelos portugueses para referir-se aos guerreiros mouros de origem escrava, conhecidos por sua ferocidade em combate. No Brasil, designava os descendentes de índios com portugueses que usavam o tupi como língua, lutavam com flechas, muito mais do que com o mosquetão. Possuíam conhecimento da mata e temeridade comparável à dos lendários oponentes muçulmanos. Depois da ocupação do litoral, esses implacáveis caçadores e escravos se sentiam em casa dentro da floresta e, com seus ancestrais antropófagos, lutavam sem medo de morrer. Com eles, nasceu o bandeirantismo, a incursão pelo imenso território sul-americano, da Bacia do Prata até a cabeceira do Amazonas, do Sertão Paulista até os Andes. Com a extinção dos tupinambás da costa, os capitães do Mato Paulistas se voltaram para as tribos tapuias, nômades que viviam da caça e da pesca e haviam se refugiado no sertão. Havia ainda no oeste de São Paulo os guaranis, sedentários como os tupinambás, por causa da agricultura, sobretudo o cultivo da mandioca. Ocupavam da planície do Chaco até a Bacia do Prata, onde os jesuítas treinados na escola de José de Anchieta, em São Paulo, os reuniam em missões criadas em áreas de fazendas, geralmente doadas por particulares. Os bandeirantes paulistas confrontavam os missionários da Companhia de Jesus, nos quais viam apenas um esforço de monopolizar para si o trabalho escravo do índio. Sendo eles também descendentes dos índios, desdenhavam dos efeitos da catequização. Em carta ao rei Pedro II, em 1694, o mameluco Domingos Jorge Velho, nascido em Santana de Parnaíba em 13 de março de 1641, descendente de portugueses com tupiniquins e tapuias, dizia ser impossível civilizar aqueles selvagens, ou adquirir o tapuia gentil brabo e comedor de carne humana para reduzi-lo ao conhecimento da urbana humanidade e humana sociedade, e completava, em vão trabalha quem os quer fazer anjos antes de os fazer homens. Ainda antes de 1580, ano em que Felipe II de Espanha se tornou também rei de Portugal e a unificação das coroas portuguesa e espanhola tirou do Tratado de Tordesilhas o sentido de fronteira, os paulistas já gozavam de certa liberdade. O primeiro donatário da capitania, Martim Afonso de Souza, senhor de Alcoentre e Tagarro, governava à distância, primeiro de Damão, para onde foi enviado para guerrear por Dom João III. Depois se tornou vice-rei em Goa, sem jamais tornar pessoalmente as suas posses nas chamadas Índias Ocidentais. Na prática, a administração da capitania ficou a cargo de sua mulher, Ana Pimentel, que vivia em Lisboa, e passou a incumbência a prepostos, assim como fariam seus sucessores na posse da capitania. Com isso, os paulistas se sentiam distantes o suficiente da corte para interpretar as leis conforme melhor lhes convinha. Da mesma forma, os donatários usavam essa mesma distância para culpá-los e desculparem-se quando necessário. Assim como os jesuítas, cujo projeto era transformar o novo mundo num celeiro do catolicismo, os paulistas não viam limites políticos ou geográficos para suas ambições por todo o continente. O primeiro a audaciosamente desafiar jesuítas, a coroa espanhola e suas imposições, foi Manuel Prieto, nome que aparece nas cartas dos jesuítas espanhóis, ou Manuel Preto, em português. Implacável caçador de homens, primeiro a buscar entre os índios civilizados pelas missões das províncias de origem e administração hispânicas a mão de obra de que os paulistas necessitavam para suas fazendas e os mercados humanos do Rio de Janeiro e de Salvador. No Grão-Pará, capitania que sozinha era maior que toda a Espanha junta, conforme observou o jesuíta espanhol Cristóbal de Acunha, em 1639, Pedro Teixeira promoveu a revelia da coroa ibérica, uma ligação inédita com a próspera América espanhola ao subir o atual rio Amazonas até o Maranhão, e depois os Andes, a grande cordilheira de montanhas nevadas que os incas chamavam de Punas, onde alcançou Quito, hoje capital do Equador. Em seus raids, os bandeirantes arrostaram jesuítas e administradores espanhóis, deixando atrás de si terra arrasada. Em 1632, o vice-rei do Peru, Luiz Jerônimo Fernandes, de Cabreira, Bobadilha, Cerda e Mendoza, conde de Xinjiang, calculava que as incursões dos bandeirantes haviam feito mais de 200 mil índios escravos em território, antes considerado espanhol. Desses, menos de 20 mil chegaram a São Paulo com vida. Somente num assalto em 1629 foram aprisionados 50 mil tupis guaranis. Nessa guerra destacaram-se figuras que o tempo tornou quase lendárias. Entre os bandeirantes, colaboradores e depois sucedâneos de Manuel Preto, encontram-se André Fernandes, descendente direto de João Ramalho e da Índia Bartira, que os jesuítas Justo Mancila e Simão Maceta resumiam como grande matador e desolador de índios. Raposo Tavares, que o padre Antônio Ruiz de Montoya comparava ao próprio diabo. Sebastião Preto, defensor da vila de Santos das incursões dos holandeses, morto no sertão, vitimado por uma flecha quando caçava índios a beueus. Fernão Camargo, o tigre, que liderou uma bandeira por mar de São Vicente até a Lagoa dos Patos. E Fernão Dias Pais Leme, que antes de se tornar o caçador de esmeraldas, já era o homem mais rico e influente de São Paulo, com uma fazenda na região de Marueri, hoje Barueri, onde trabalhavam cinco mil índios escravos. No lado da igreja, ergueram-se também homens extraordinários, como os padres Diogo de Alfaro, Juan Cárdenas e Antônio Bernal, que se levantaram em armas para confrontar os maloqueiros, forma pela qual os jesuítas se referiam aos caçadores e escravos paulistas por aprisionarem os índios invadindo e incendiando malocas, as cabanas indígenas. Mais tarde, a palavra maloqueiro ganhou no Brasil a conotação genérica de bárbaro. No início, sem a ajuda das autoridades castelhanas, os religiosos criaram verdadeiros exércitos de índios missioneiros para defender vilas e aldeias e desmantelar os campos de prisioneiros criados pelos bandeirantes. Não menos admiráveis foram os personagens que não estavam ao lado dos portugueses nem dos espanhóis, como o Toshuaua Inhesu, cacique pajé que dominava e inspirava terror na região onde hoje está a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Na Bahia, havia o padre Antônio Vieira, filósofo, orador, escritor e intelectual de ação, num tempo em que política e religião eram uma coisa só. Nascido em Portugal e criado no Brasil, Vieira foi um iluminista um século antes do iluminismo. Seus sermões, com os quais se celebrizou como requintado pregador, além das mais de 700 cartas e tratados filosóficos, são uma boa obra-prima da literatura brasileira e portuguesa do período barroco e uma fonte luminosa de ideias em um período de obscurantismo. Em sua pregação, na sua obra e na vida, o imperador da língua portuguesa, como o chamou o poeta Fernando Pessoa, opunha-se ao sistema econômico vigente desde sua essência, o sistema escravagista. Combateu a opressão exercida pelos próprios jesuítas nas missões, pelos índios era chamado de Paiassu, em Tupi, o grande pai. Numa época em que a igreja católica aceitava a escravatura do negro, ele defendia sua liberdade. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, pregou aos escravos de um engenho pernambucano em 1633, ainda antes de tomar os votos oficiais do sacerdócio. E que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer destes vossos engenhos e tanto mais quanto de maior fábrica. Em 1654, Vieira denunciava as barretadas, como chamava a compra do silêncio da corte diante dos desmandos dos paulistas, que assim passavam por cima da lei sem punição. São concedidos aos sertanistas de São Paulo estes privilégios. Declaram eles mesmos com muita galanteria, não sei se com igual verdade, que o ouro que se tira das minas de São Paulo se põem todos em barretas em que se vai cunhar. E dizem eles que, em fazendo barretadas a estes ministros com estas barretas, logo ficam tanto em suas graças que dos seus pecados lhe fazem virtudes. Questionador da impunidade e de todo o sistema, Vieira, com seu talento, tornou-se pregador nas missas reais, falando diretamente a Dom João IV. Sua proximidade com o rei foi tão grande que, em suas cartas, o tratava por vezes como um simples amigo. Ainda que se aumenta a distância e a ausência, posso afirmar com toda a verdade a Vossa Majestade que não se diminuem, ao contrário, aumentam as saudades. Escreveu ele ao monarca em Haia, na Holanda, em 30 de dezembro de 1647. Com sua influência, reaproximou os judeus de Portugal, defendeu o fim do preconceito contra os cristãos novos, tornou-se embaixador junto aos protestantes e criou um plano militar e econômico para a restauração da coroa portuguesa. Sua mensagem revolucionária o fez confrontar capitães da terra, seus superiores de ordem, o próprio rei, o papa e a inquisição, derrubada em Portugal graças à sua influência. Quem me dera asas como de pomba para voar e descansar, dizia ele. No Rio de Janeiro, Salvador, Correia de Sá e Benevides, caçador de índios, conquistador de Angola para Portugal, capitão e governador da capitania do Rio de Janeiro, mesmo com diferentes interesses, somou-se à vieira como peça-chave da coroa portuguesa na retomada do Brasil dos espanhóis e holandeses e seu avanço sobre o sertão, conjunto de ações que deu forma ao Brasil colonial, maior parte do país contemporâneo. Praticamente esquecido pelos livros escolares e história, Correia de Sá foi no Brasil o integrador da colônia, utilizando os ferozes paulistas para reincorporar o Nordeste, onde os senhores de engenho que tinham convivido com a dominação holandesa decidiram também rebelar-se. Retomou dos holandeses, ainda os domínios na costa ocidental da África, devolvendo ao Império Português toda a cadeia produtiva do açúcar, do engenho ao seu principal fornecedor de mão de obra. Articulou o avanço dos bandeirantes muito além das fronteiras. Com isso, em meados do século XVII, os paulistas já haviam ocupado grande extensão do continente, que ia da capitania de São Vicente, sua origem, até o rio Taquari, no Rio Grande do Sul. A leste, além do rio Paraná, onde se encontravam as missões espanholas. E chegou à Amazônia mais remota com a expedição de Antônio Raposo Tavares, em meados do século até retornar pela Foz do Amazonas, depois o Maranhão e daí a São Paulo, num périplo equivalente a meia volta ao mundo. Dessa forma, 80% da área que hoje compreende o território brasileiro encontrava-se no século XVII sob a influência direta dos paulistas. Bandeiras partiam pelo Amazonas em busca não só do comércio de escravos, como também das chamadas drogas do sertão, sobretudo cravo, canela, salsa parrilha e cacau, estabelecendo povoamentos de apoio por onde passavam, explorando e mapeando terras. Embora em polos opostos, entre os anos de 1600 e 1700, bandeirantes avançaram pela região norte, ocupando a área que daria 8,5 milhões de quilômetros quadrados ao atual território brasileiro, o quinto maior país do mundo. Com seu espírito indômito, avessos às imposições do poder da metrópole, fosse portuguesa ou hispânica, tornaram-se os precursores modelares do empreendedor brasileiro, acostumado a passar por cima de leis e sem limites para suas ambições, legitimadas pela ganância ou a simples necessidade. Ao mesmo tempo que os bandeirantes avançavam pelo sertão, os jesuítas portugueses estendiam sua influência nas aldeias indígenas, ao longo do Amazonas e seus afluentes, formadores da maior bacia hidrográfica do mundo, num esforço monumental de catequização. E comerciantes originários da colônia brasileira povoavam as principais cidades espanholas na América do Sul. Isso fazia o governador de Buenos Aires, Diego de Góngora, queixar-se ao rei por carta, que lá habitavam em 1621, muito mais portugueses e seus descendentes que castelhanos. A rejeição aos portugueses passou a acirrar-se ainda mais nas décadas seguintes. Como apontou o historiador clássico Afonso de Scragnoli Taunay, uma denúncia encaminhada em 1632 pela provincial da Companhia de Jesus, padre Francisco Vasquez Trujillo alertava Felipe IV para o risco da perda completa do Paraguai até a do território do Além Paraná, a que ficara reduzido com a perda do Guaíra para os paulistas. Como remédio, os colonizadores espanhóis utilizaram contra os portugueses os dois principais recursos em voga naquele século, as armas e a inquisição. A riqueza dos portugueses nas cidades e colonização espanhola onde havia tribunais locais os colocava na linha de frente das perseguições, com acusações nas quais se misturava a suspeita religiosa com interesses protecionistas. As disputas não eram só econômicas, afirma o historiador John Monteiro. Passavam por alianças de famílias e pela identidade religiosa. No início, a inquisição nas colônias de origem espanhola era exercida informalmente pelos bispos, mas se instituiu mais formalmente em 1569, com a criação por cédula real de Felipe II do Tribunal do Santo Ofício nas principais cidades da Nova Espanha, Lima, capital do vice-reino do Peru, e a cidade do México, capital do vice-reino do México. Ambas eram centros de territórios prioritários, onde estavam as minas de ouro e prata, fonte de um novo grande impulso no gigantesco Império Espanhol. Os castelhanos de origem não queriam dividir essa riqueza com os migrantes portugueses e se reservavam esse direito pela divisão administrativa criada por Felipe II entre a colônia de língua portuguesa e a castelhana ainda em vigor. Seus instrumentos práticos para garantir essa separação e deter a invasão portuguesa eram a luta nas províncias atacadas pelos bandeirantes e, nas cidades, a perseguição religiosa com o apoio explícito da coroa espanhola. Executaremos as penas impostas por direito contra os condenados, relapsos e convencidos de heresia e apostasia, e poremos a eles e seus familiares com todos seus bens e fazendas ao nosso amparo, salvaguarda e defendimento real", escreveu Felipe II. Com isso, o imperador queria evitar expressamente que se estabelecessem no coração da América Meridional judeus encapotados, homens muito danosos ao bem espiritual e temporal e à segurança destes reinos. O primeiro inquisidor na cidade do México, Dom Pedro Moya de Contreiras, mais tarde arcebispo e homem influente no vice-reinado, assumiu o posto em 1571. Este santo tribunal foi de grande proveito para Nova Espanha e limpou a terra que estava contaminadíssima de judeus e hereges, em especial de gente portuguesa ou pelo menos de judeus cruzados com eles desde o tempo em que foram admitidos no reino de Portugal, escreveu em Sevilha, em 1615, Frei Juan de Torquemada, missionário franciscano radicado na cidade do México. Levantavam-se tablados em praça pública para a leitura das sentenças, os castigos corporais e a execução dos condenados. Ao redor ficavam as tribunas para o vice-rei, os membros da audiência, órgãos judiciários, os cabildos, câmaras de vereadores seculares e eclesiásticos e outras autoridades instalados com uma incrível suntuosidade, de acordo com o historiador José Toríbio Medina em História do Tribunal da Inquisição no México. Somente os índios estavam fora da jurisdição do santo ofício, submetidos exclusivamente às regras criadas pelos jesuítas dentro das missões. A resistência dos colonos de origem espanhola contra os portugueses tomou as proporções de uma guerra a partir de 1630, quando governantes locais e jesuítas se uniram para combater os maloqueiros paulistas. Na Vila de São Paulo, os fazendeiros que se uniam para formar as bandeiras e dividir o resultado dos raids pelo sertão tinham imposto a hegemonia do poder laico sobre o religioso. Porém, durante a União Ibérica eram confrontados com as autoridades da Inquisição Espanhola na América originadas na Espanha ainda mais duras que em Portugal. Para os espanhóis, sobretudo os jesuítas castelhanos, os grandes colonizadores da América Hispânica, bandeirantes como Antônio Raposo Tavares, não eram apenas portugueses perigosos e cruéis. Eram judeus interessados em fazer ruir a fé que eles estavam implantando entre as almas incultas e vulneráveis do Novo Mundo. Aos hereges portugueses, no início do século XVII, se juntou à ameaça dos corsários, como os franceses, que ainda se recusavam a reconhecer o direito natural dos espanhóis e seus vassalos portugueses às terras do Novo Mundo. E os invasores dos Países Baixos, coligação de pequenas, mas ambiciosas nações, que enriqueciam com seus negócios marítimos a partir de seus portos no Mar do Norte, de religião, sobretudo protestante, outro inimigo no qual se via um perigo tanto econômico quanto religioso. Os sete membros dessa coligação, Zelândia, Utrecht, Frisia, Gronginga, Gueldres, Orevissel e Yolanda, foram dominados pela Espanha entre 1548 e 1571. A partir de sua independência, passaram a chamar-se Estados Gerais das Províncias Unidas ou República Neerlandesa. Como retaliação à Espanha, afirmação de independência ou simplesmente para apocanhar a riqueza brasileira, cujas portas foram fechadas para eles desde a incorporação de Portugal ao Império Hispânico, os neerlandeses invadiram a colônia e chegaram a ocupar toda a faixa litorânea que vai do Maranhão ao Espírito Santo a partir de duas investidas, em 1624 e 1628. Tomaram a fonte emergente de lucros da época, os engenhos de açúcar de Pernambuco e as colônias africanas que forneciam mão de obra escrava não apenas para o Brasil, mas também para as províncias espanholas. Foram expulsos somente em 1654, 14 anos depois da separação da coroa portuguesa da Espanha. A expulsão dos holandeses e o avanço bandeirante pelo interior asseguraram o domínio sobre um vasto território, consolidado após a guerra da restauração, aos amiento para os espanhóis. Iniciada em 1º de dezembro de 1640, quando Portugal e Espanha se separaram, e cada qual voltou a ter sua respectiva coroa. Desse esforço foi criada uma nova divisão oficial do território sul-americano, firmada oficialmente por fim no Tratado de Madri em 1750 pelos reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha. Mais que recuperar, garantir e expandir o território brasileiro, o século XVII mudou todo o contexto geopolítico e social do Brasil. Com a expulsão dos neerlandeses do Nordeste, quase sem a ajuda de Portugal e a ocupação de terras antes espanholas, surgiu uma personalidade local formada na diversidade e na diversidade sob as influências de origem de todos aqueles dominadores, mas com uma identificação própria. Os desbravadores que resistiram a todas as mudanças do século XVII, combatendo jesuítas, espanhóis, cristãos, holandeses, protestantes, índios antropófagos e negros reunidos no quilombo dos Palmares, um estado paralelo constituído por escravos foragidos em Alagoas e Pernambuco, foram decisivos para a consolidação do Brasil e da mentalidade que germinou uma nação independente. Descobriram ouro no Mato Grosso e em Minas Gerais, criando uma atividade econômica paralela que fez com que o Brasil não se tornasse uma colônia reduzida ao Nordeste, rico em açúcar e um mero entreposto litorâneo a Sudeste e ao Sul. Ocuparam as terras da Bacia do São Francisco, desbravaram e ocuparam do interior do Nordeste até o Piauí. Mais ligada aos primeiros colonizadores do século anterior, bravos e sanguinários, do que a sociedade mais impregnada do verniz europeu, que só se instalaria na colônia com a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808. A geração que desbravou e expandiu o Brasil representou uma segunda etapa no processo de conquista do território e da formação da sociedade brasileira. Como na ocupação da costa, a expansão do Brasil para o limite próximo do país que conhecemos hoje foi sangrenta, turbulenta e arriscada. Envolveu disputas políticas na corte europeia, a ação de aventureiros implacáveis, conflitos com a igreja e seus heróis santos e a participação de ferozes guerreiros tribais. Saíram do século XVII não mais na antiga colônia costeira e sim em algo muito maior. Junto à disputa fratricida entre espanhóis e portugueses e suas rivalidades na Europa avançaram a sangue e fogo para estabelecer no Brasil uma nação que já não era Espanha, Holanda ou Portugal, formada por negros, índios e luso-brasileiros unidos simplesmente em defesa de sua vida na própria terra. Foi o período delineador não somente de um grande território, com uma das maiores florestas do mundo, a maior concentração de rios de água doce para o consumo humano e uma das mais vastas áreas e terras agricultáveis no globo. O gigante que acostumou os brasileiros a pensar em si mesmos como o país do futuro, com ambições do mesmo tamanho que a sua riqueza. Foi um período essencial para o surgimento da ideia de uma nação brasileira, da sua personalidade e do país de hoje, fonte dos nossos mais monstruosos males, como das nossas incomparáveis virtudes e espantosa força. CAPÍTULO 1 O BRASIL PORTUGUES PODER UNIFICADO Em 1578, uma tragédia teve grande influência no destino de Portugal e Espanha, as duas grandes potências emergentes da Europa, bem como no de suas colônias na América, mudaria o mapa político e religioso do planeta e, em particular, determinaria o futuro do Brasil. Aos 24 anos, o rei de Portugal, Dom Sebastião I, já lendário por ter sido aguardado dos 3 aos 19 anos para sua coroação, o que lhe rendeu o epíteto de o desejado, desapareceu em meio à batalha de Alcácer, Kibir, contra os mouros, no Marrocos. Para lá, levou seu exército e a fina flor dos nobres cavaleiros portugueses, bem como mercenários flamengos, alemães, italianos e espanhóis, com a intenção de desalojar os infiéis do norte da África e de compensar, com terras férteis, o declínio progressivo dos negócios de Portugal com as Índias Orientais. Desde o início do século, os portugueses enfrentavam sérias perdas para os mouros na África, com a ascensão da dinastia Saadi, que retomou de Portugal a cidadela de Marrakech, em 1528, e 1541 a fortaleza de Santa Cruz do Cabo Guer, em Agadir. Com isso, os portugueses foram obrigados a abandonar também Safim e Azamor. Sob o domínio português, restaram Ceuta, Tânger e Mazagão, importantes entrepostos para navegação, mas isolados em território inimigo e dispendiosos para a coroa. Um oportunista histórico, Abu Marwan Abd al-Malik I, com apoio do sultão turco-otomano Muharri III, que lhe deu 10 mil soldados, avançou sobre as terras do Saadi e completou a conquista do Marrocos ao tomar fés, Marrakech e Rabat Domulei, Abu Abd al-Mohamed Saadi II. Destituído de seu reino, este pediu apoio ao monarca português, oferecendo-lhe em troca terras e a própria coroa do Marrocos. Sequioso por estar à altura das lendas que o cercavam, Dom Sebastião não precisava de outro pretexto para entrar em guerra. Mesmo com a recusa de ajuda pelo tio, o rei Felipe II da Espanha, a quem de nada servia o norte-africano, ou por interesse no fracasso do sobrinho, o rei partiu. Levou consigo o maior exército já enviado à África até então, 24 mil soldados portugueses, além de 5 mil mercenários e aliados, em cerca de mil navios. Depois de reforçar seu contingente com 7 mil soldados do sultão Deposto, Dom Sebastião fez suas tropas percorrerem a pé o trajeto de 35 quilômetros entre Arzila e Larache, em vez de se manter próximo à costa, onde podia contar com o apoio da artilharia naval portuguesa. Deteve-se 15 quilômetros depois de Larache, na aldeia de Doar Escolna, em 3 de agosto, a caminho de Al-Kasser Kiber, grande fortaleza em árabe. Ladeado por dois rios, o exército português ficou encurralado quando surgiram adiante e na retaguarda os 61 mil homens do exército de Abd al-Malik, conhecido como Mulei Moluco, 41 mil cavaleiros e 20 mil soldados de infantaria e arcabuseiros mouros andaluzes e turcos. Possuía ainda 26 peças de artilharia, entre elas um célebre canhão de bronze, o Sid Mimon, com quase 5 metros de comprimento e 12 toneladas. Hoje, a maior atração entre as 1.100 peças de Ibron Nord Army Museum, Museu Militar da Cidade Marroquina de Fez. Os acontecimentos da batalha, no dia 4 de agosto de 1578, foram cantados em prosa e verso. O exército marroquino se dispôs em meia lua. O português formou um quadrado que visava menos a estratégia militar do que proteger mulheres e crianças, abrigadas no centro da formação. Dom Sebastião comandou pessoalmente a ala de cavalaria pesada. Na primeira carga da sua própria cavalaria, após a fuzilaria inicial, os muçulmanos desbarataram o exército português. A infantaria portuguesa avançou e parecia furar as hostes muçulmanas pelo meio, mas distanciou-se do restante das tropas, teve de recuar e acabou cercada. A meia lua então se fechou sobre os portugueses e seus aliados. Sem Dom Sebastião, que caiu no início dos combates, o comando ficou com o Muley Mohamed. Em quatro horas, oito mil integrantes da coalizão de portugueses e soldados do sultão morreram e dezesseis mil foram feitos prisioneiros. Somente uma centena conseguiu escapar. Nenhum dos três reis envolvidos saiu vivo do embate. Dom Sebastião jamais teve seu corpo encontrado. Na tentativa de escapar ao massacre, Mohamed morreu afogado no rio Oued-el-Marzen. Malik também foi vencedor morto. Encontrava-se doente e teria sucumbido à enfermidade durante o esforço de incentivar os homens na investida. Alcácer-Quíber, conhecida como a Batalha dos Três Reis, acabou tragicamente para todos, vencidos e vencedores. O trono de Portugal ficou sem herdeiro. O desaparecimento do corpo de Dom Sebastião alimentou diversas lendas de que ele estaria vivo e ressurgiria. Surgiu o sebastianismo, expressão da esperança popular pela volta de um líder salvador. Na alucinada aventura de Alcácer-Quíber, como a definiu Afonso Taunai, desaparecia não somente o rei, como também a dinastia de Avis, iniciada em 1385 com a assunção de Dom João I e boa parte da nobreza de Portugal. Um golpe duro para o país, que perdeu um rei sem descendentes e teve toda a sua elite dirigente subitamente destroçada. Sem Dom Sebastião, os membros do Conselho de Governadores do Reino de Portugal optaram por repetir uma escolha testada e segura. Alçaram novamente ao trono o cardeal infante Dom Henrique, que já havia governado o país como regente durante a maior parte da infância de Dom Sebastião, de quem era tio-avô. Quinto filho do segundo casamento de Dom Manuel I, Dom Henrique assumira o trono com a retirada de Dona Catarina, viúva de seu sobrinho João III, que perderam não somente o marido, como também nove filhos e herdeiros, numa verdadeira maldição familiar, deixando apenas o neto como sucessor ao trono. Durante seu primeiro governo, o cardeal regente empregara no poder secular a mão de ferro da Inquisição Portuguesa, de influência decisiva na colonização do Brasil. Investira de grande poder os jesuítas, que no Brasil por vezes falavam acima do governador-geral, inclusive na gestão de Mendes Sá. Autorizaram o massacre dos hereges canibais, os índios tupinambás e dos hereges protestantes, que ameaçavam a hegemonia portuguesa consolidando a colônia na costa brasileira. Dado o declínio do comércio com as índias orientais, incentivaram no nordeste brasileiro a indústria açucareira, nova riqueza mundial, e passaram praticamente a dominar o mercado de escravos, não apenas indígenas, caçados na floresta tropical brasileira, como negros da costa africana. Quando retornou ao trono, Dom Henrique já tinha 70 anos, idade extraordinariamente avançada para a época em que a maioria das pessoas não ultrapassava a marca dos 50. Morreu dois anos depois, em 31 de janeiro de 1580. Como cardeal, preso ao voto de castidade, não deixou herdeiros nem sucessores. Mais uma vez, o trono português estava vago. Antes de morrer, Dom Henrique formou uma junta com cinco membros para decidir quem seria o novo rei de Portugal após sua morte. Ficou com eles a decisão. De acordo com o direito natural, quem conferia o poder aos descendentes ou, na sua falta, ao parente mais próximo do rei, nem sempre o melhor método, porém o mais prático e teoricamente menos sujeito a disputas. A coroa pendia igualmente sobre a cabeça de três netos de Dom Manuel I, seus principais postulantes. Os dois primeiros eram Catarina, infanta de Portugal e duquesa de Bragança, e Dom Antônio, prior do Catro. O terceiro era o rei Felipe II da Espanha. Homem de testa ampla, retratado sempre austeramente em trajes pretos de gola rendada, como costume entre os nobres da época, Felipe II ao cunhado o sábio, já era quase uma lenda em seu próprio tempo. Nascido em Valadolid, em 21 de maio de 1527, filho de Carlos V de Habsburgo com a filha de Dom Manuel I, dona Isabel de Portugal, teve preceptores portugueses desde a infância. Além de latim, falava o português perfeitamente. Em 25 de julho de 1554, aos 27 anos, tornou-se rei da Inglaterra por seu casamento com a rainha Maria de 37 anos. Apenas na véspera do casamento encontrou pessoalmente a esposa que aceitou o matrimônio depois que seu pai, Carlos V, abriu mão da coroa de Nápoles e da reivindicação do reino de Jerusalém em favor de sua futura esposa. Ficou conhecida entre os ingleses como Maria a Sanguinária, pela forma impiedosa com que restabeleceu o catolicismo como religião oficial em seu país e perseguiu os protestantes. Foi ironicamente celebrizada pelo Blood Mary, clássico drink associado à rainha pela cor vermelha e os ingredientes fortes, vódica com suco de tomate temperado com uma carga de pimenta. Na Inglaterra, Felipe II era considerado um rei com sorte, embora tivesse os mesmos títulos que a mulher, recebesse por contrato as mesmas honras e sua efígie fosse cunhada com a dela nas moedas da época. Em outubro de 1555, tornou-se regente dos reinos da Espanha, enquanto Carlos V administrava o Sacro Império Romano Germânico. Em janeiro de 1556, recebeu do pai em definitivo as coroas de Aragão e Castela, o que fez dele rei da Espanha, da Sicília e dos Países Baixos. Logo em seguida, em junho, o pai transmitiu-lhe também o Condado da Borgonha. Seu poder se estendia às Ilhas Canárias e Mallorca, à Córcega, Milão e Nápoles. Na África, possuía diversos domínios ao longo da costa, como Túnis e Orão. E havia ainda a colônia ultramarina do Novo Mundo, do qual os espanhóis tinham ficado com a parte oriental maior, mais rica e promissora. Junto com esse vasto império, Felipe herdou problemas de larga escala. Era preciso grande esforço financeiro para manter tal poder e fortalecê-lo. E ele tinha grandes inimigos políticos, como a França de Henrique II, que ao assumir o trono, rompeu a trégua de Valcelles, acordo de paz assinado em 5 de fevereiro de 1556 pelos respectivos pais, Carlos V e Francisco I da França. Com o fim do tratado, que cessara as disputas entre os países na Itália por nove anos, a contenda se reabria. Nos Países Baixos, uma revolta de nobres buscava forçar sua independência do Império Espanhol. Voltava-se contra Felipe II também à Inglaterra, país cujo projeto de união com a Espanha morrera junto com a Rainha Maria, de frágil constituição, vitimada por uma gripe epidêmica em 1558, antes que eles tivessem um herdeiro. Com seus antecessores, Fernando e Isabel de Castela, unificadores da Espanha, Felipe II assumiu a tarefa de fazer prevalecer o catolicismo, não somente pela histórica ameaça muçulmana, mas também pelo protestantismo emergente na Europa. No entanto, para afirmar seu poder imperial, da mesma forma que seu pai, Carlos V, ele confrontou o próprio Papa, que reinava como um governante secular a partir de Roma e era aliado dos franceses. Em 1556, as tropas espanholas, sob o comando de Fernando Álvares de Toledo e Pimentel, o Duque de Alba, vice-rei de Nápoles, célebre militar, conhecido como o Duque de Ferro, derrotaram as forças de Paulo IV. Subjugado, o sumo pontífice foi obrigado a pedir a paz que Felipe II concedeu. Diplomaticamente, o Duque de Alba pediu perdão em nome de Felipe II pela invasão dos domínios papais que lhe foram restituídos depois da submissão. O imperador espanhol mostrara sua força. Felipe II foi implacável com os hereges e os rebeldes mouros que deflagraram uma rebelião em Granada entre 1557 e 1570. Para combatê-los, colocou à frente das tropas João de Áustria, também filho de Carlos V, seu irmão bastardo. Vencidos, os rebeldes foram presos e deportados. Contra os franceses, lutou pelo controle de Nápoles e Milão, vencendo as batalhas de Saint-Quentin em 1557 e Gravelines em 1558. Como pagamento de uma promessa pela vitória em Saint-Quentin, fez construir o célebre mosteiro El Escorial, onde passou a residir durante parte do tempo. Em 1571 participou da chamada Liga Santa, convocada pelo Papa Pio V, integrada também pela República de Veneza e os Cavaleiros de Malta, além dos Estados Papais. Com 208 galés e 6 galeaças, supernavios de guerra com 44 canhões, sob o comando de João de Áustria, a Liga venceu em 7 de outubro o combate naval contra 230 galés turcas na costa da Grécia, na Batalha de Lepanto, da qual participou Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote. Com a derrota, os turcos tiveram de abandonar Chipre, conquistada pelos venezianos. O Mediterrâneo era então hegemonia cristã. Com a morte de Dom Henrique em 1580, imediatamente os membros do Conselho de Governadores do Reino de Portugal apoiaram majoritariamente Felipe, que os alimentava com dinheiro desde a morte de Dom Sebastião I, antevendo aquela oportunidade. Um grupo de emissários partiu para a Espanha com a finalidade de declará-lo sucessor legal de Dom Henrique. Os outros postulantes ao trono se revoltaram. O priordo Catro repudiou a escolha de um monarca estrangeiro e se fez aclamar rei de Portugal em 24 de julho, em Santarém. Outras cidades aderiram e ele mesmo, contra o Conselho, alojou-se na capital. Diante daquela manobra, Felipe II invadiu Portugal. Aquartelado em Badajós, enviou adiante suas tropas sob o comando do Duque de Alba. Este marchou sobre Setúbal. Dominado o Alentejo, seguiu para Cascais, na esquadra do Marquês de Santa Cruz. Entrou em Lisboa com um terço, unidade militar utilizada tanto no exército espanhol quanto no português, inspirada nas legiões romanas, com cerca de 3 mil homens de infantaria munidos de lanças compridas ao modo das antigas falanges, além de arcabuseiros e besteiros. Em 25 de agosto, o Duque derrotou na Batalha de Alcântara as forças do priordo Catro, sob o comando de Dom Diogo Menezes, e perseguiu-o até o Minho. Não obstante o propósito de governar o país, o exército espanhol saqueou Lisboa e seus arredores. Entre contentes e descontentes, não restava dúvida aos portugueses sobre quem era o novo rei. Em 1581, depois de uma entrada gradual na qual foi recebendo, pelo caminho, sinais de vassalagem em troca de favores, Felipe II criou as chamadas Cortes de Tomar, com o objetivo de arrefecer os ânimos dos opositores da unificação das coroas. Iniciadas em 16 de abril no Convento de Cristo, na cidade de Tomar, essas comissões para a discussão da unificação reuniam representantes da nobreza, do clero e do povo, o terceiro estado. Na realidade, não passava de um jogo de cena para legitimar o rei, que comprava a boa vontade dos políticos portugueses em moeda sonante, as então chamadas mercês, que tinham o sentido de graça, benefício ou favor, origem da tradicional prática de corrupção da política brasileira como mera parte do sistema. Para mostrar indulgência, Felipe II baixou um édito de perdão para os partidários de Dom Antônio, com a exceção dos que se mantinham na clandestinidade. Em Tomar, foi redigida uma carta juramento de 25 normas com as quais o rei se comprometia para ter os portugueses como súditos. Entre elas, manter os costumes, a lei, a moeda e o governo próprios, assim como o uso da língua portuguesa nos documentos oficiais. Felipe II aceitava que o príncipe herdeiro do trono fosse educado em Lisboa com preceptores portugueses como ele próprio fora. Manteve ainda privilégios e primazias da elite portuguesa, como o controle por navios portugueses do comércio com o Brasil. Dessa forma, a Espanha conservava para Portugal certa autonomia, como já havia feito em outros reinos. Seu império era na prática uma confederação ou uma entidade política plural, um conglomerado de reinos em torno de suas respectivas casas reais, Aragão, Navarra, Castela, Borgonha, Nápoles, Sicília e finalmente Portugal. Sem mais identidade que há de ter um mesmo soberano e professar a mesma confissão, de acordo com o historiador Manuel Rivero Rodrigues. Com isso, conservava a fidelidade da elite local, embora subordinada localmente a um vice-rei nomeado por Felipe II e aos conselhos administrativos que levavam ao rei em Madri as decisões mais importantes. Sacramentado pelas cortes de Tomar, Felipe II de Espanha, foi coroado Felipe I de Portugal. Terminou de pacificar o reino ao submeter a ilha terceira no arquipélago do Açores, último reduto de Dom Antônio, onde a efígie do concorrente chegou a ser cunhada nas moedas. Na resistência, Dom Antônio recebeu o apoio da França. Diante das naus espanholas, sob o comando do Marquês de Santa Cruz, a esquadra francesa sucumbiu na batalha naval de Vila Franca, em 26 de julho de 1582. A ilha rendeu-se a Felipe II no ano seguinte. Em 1583, Felipe II voltou à Espanha, deixou no governo em Lisboa, no posto de vice-rei, um sobrinho, o cardeal arquiduque Alberto Ernesto de Habsburgo ou Alberto VII de Áustria. E, por via das dúvidas, seu homem de guerra, o Duque de Alba. Também, como garantia, renomeou todos os membros do Conselho de Portugal. Ao encampar o mundo português, o reinado filipino englobava na Europa toda a Península Ibérica, os reinos de Nápoles, da Sicília, da Bélgica, dos Países Baixos, de Luxemburgo e de uma parte da França. Nos territórios ultramarinos, incluía todo o continente americano, com exceção de algumas ilhas antilianas e partes dos Estados Unidos e do Canadá. Da Terra do Fogo ao futuro Alasca, nascia uma cordilheira de cidades fundadas com a bandeira da Espanha. O mundo de Felipe II abarcava ainda as ilhas do extremo leste das Américas, chamadas de Filipeias, as ilhas ao sul do Pacífico, hoje Filipinas, e possessões espanholas e portuguesas na África, Celta, Melília, Mazalcvir, Orão, Angola, Moçambique e as ilhas da Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Canárias. Estava encravado na Índia, Pérsia, Indochina e Arábia. Na Oceania, eram espanholas as Molucas e a Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico, assim como as ilhas Marianas e Carolinas. Era simplesmente um mais vasto império já visto na história geopoliticamente poderoso e influente como o romano e maior em extensão que o de Gengis Khan, o reino onde o sol jamais se põe, como se tornaria conhecido. Além de impressionante pela vastidão, nele se encontravam os negócios mais prósperos da época, das minas de prata em Potosi, na Bolívia, ao comércio de escravos índios e negros na África. O que faria o padre Antônio Vieira referir-se ao soberano da Espanha como o rei do planeta, ao redor do qual gravitavam, como satélites, legiões e aduladores. No caso do Novo Mundo, a conquista espanhola não havia sido menos épica que a empreendida pelos portugueses para consolidar a colônia do Brasil. Depois do achado de Cristóvão Colombo, os espanhóis primeiro chegaram à costa do Pacífico cruzando o Istimo do Panamá, com Vasco Nunes de Balboa, um ex-tratador de porcos endividado em espanhola, que buscava ouro e pérolas e cometia atrocidades como atirar aos cães, como repastos habitantes de uma aldeia onde se horrorizou com a homossexualidade. Leão Sico, seu cão favorito, tornou-se tão célebre pela crueldade quanto seu dono. A improvável conquista do México se deu por um golpe de malícia. Em 1519, Hernán Cortés arrostou tropas astecas, contadas aos milhares, com apenas 508 soldados espanhóis, 100 marinheiros e 16 cavalos, animal desconhecido dos pré-colombianos que lhes despertava terror de bestas mitológicas. Assim, chegou às portas da capital, Tenochtitlán, cidade insular com 60 mil habitantes. Palácios luxuosos e templos piramidais, origem da atual cidade do México, aproveitou uma audiência com o rei de Moctezuma para tomá-lo como refém e obrigá-lo a declarar subordinação à coroa espanhola. Assim, com um punhado de homens e a ajuda de uma amante índia, Dona Marina, que lhe servia também de intérprete, Cortés subjugou uma nação inteira e inundou a Espanha com ouro mexicano. A partir das riquezas do México, a chamada Nova Espanha cresceu. Seguiu-se a tomada do Império Incaico, no Peru, por Francisco Pizarro, truhilano que se aproveitou da momentânea divisão do reino entre dois irmãos, Atahualpa e Alascar, após a morte de seu pai, Huayana Capac. Ex-integrante da expedição de Balboa, Pizarro empreendeu duas expedições, a segunda das quais com três caravelas que zarparam do Panamá. Por terem chegado do oceano, os incas chamavam os espanhóis de viracoxas, filhos da espuma do mar. O exército de Pizarro consistia em 180 homens e 27 cavalos, mas isso o bastou para inspirar o terror nos adversários. O que mais os atemorizou foi vê-los, aos espanhóis, disparar os arcabuzes, porque entendiam que eram relâmpagos e trovões, e vendo coisas para eles nunca imaginadas, foi fácil vencê-los e acreditavam que homem e cavalo eram tudo uma mesma peça. Relata-se na descrição geral do reino do Peru. Em 1532, assim como Cortés, Pizarro tomou como refém o rei de Atahualpa, na cidade de Cajamarca, onde o filho do rei Sol tomava banho nas suas célebres águas medicinais. Recebeu pesadas compensações para libertá-lo, assim como a seu irmão. Também foi aprisionado. Atahualpa lhe ofereceu um tambo, uma casa, cheio de ouro pelo seu próprio resgate. Mas, em vez de liberá-lo, o comandante espanhol executou os dois irmãos em praça pública com o garrote. Com o assassinato dos reis, Pizarro abafou a resistência inca e apoderou-se de um império com 985 mil quilômetros quadrados e 16 milhões de habitantes, segundo o sofisticado recenseamento criado pelo rei Sol. Um reino rico e poderoso, onde se encontram ricas minas de prata, ouro, mercúrio, chumbo, estanho e cobre, abastecida de todo gênero de sustento, como o definiu a descrição geral do reino do Peru. De acordo com o mesmo documento, suas cidades eram ligadas por estradas pavimentadas de pedra polida e radiadas a partir de Cusco, sua capital, nas faldas dos Andes peruanos, às portas da selva amazônica. Pizarro levou ainda o Império Espanhol por mais 3.200 quilômetros de costa abaixo, com as expedições de um de seus homens, Pedro de Valdívia, que enfrentou os índios araucanos para ocupar o que se tornou o vice-reino do Chile. Em 1540, Francisco Vázquez de Coronado, oficial do vice-rei do México, Dom Antônio de Mendoza, à frente de 336 soldados, 1.300 voluntários índios, 5 sacerdotes e 59 cavalos, fez a Nova Espanha ganhar a América do Norte. Subiu pela costa ocidental do Novo México em busca das lendárias Sete Cidades de Síbola, um reino com urbes supostamente maiores que as espanholas, descrito por Frei Marcos Iniza, enviado previamente por Mendoza à região. Depois de 2.500 quilômetros, em 135 dias de jornada, Coronado achou apenas Awiku, pueblo indígena da tribo Zuni, no Novo México. Lançou seus homens pelas montanhas rochosas e o deserto do Arizona até alcançar o atual estado do Kansas e, à norte, o Grand Canyon, no Rio Colorado, na Baixa Califórnia. Não encontrou ouro nem em cidades encantadas, o que levaria Niza à desgraça, mas explorou metade do que são hoje os Estados Unidos. As conquistas do México e do Peru impulsionaram o Império Espanhol ao seu esplendor máximo. Os desafios da costa do Pacífico, com suas riquezas, pareciam tão maiores e lucrativos que o Brasil se encontrava em último lugar na lista dos esforços de colonização. Mesmo os portugueses, uma vez unidas as coroas de Portugal e Espanha, trataram de rumar para as ascendentes colônias espanholas. Bandeirantes caçadores e escravos avançaram pelo sertão rumo à Assunção e Tucumã. Negociantes portugueses se instalavam em prósperas cidades como Lima, Quito e Cartagena das Índias, na atual costa da Colômbia. Como fonte de escravos negros para o trabalho na nova colônia, em especial às Minas de Prata, Felipe II via em Angola muito mais importância estratégica do que no Brasil. Para ele, a antiga colônia portuguesa era ainda menor do que alegavam os portugueses. De acordo com o geógrafo português João de Barros e seu consultor Giovanni Batista Gésio, para os portugueses, então uma linha entre Cananeia e Belém devia passar na realidade na altura de Cabo Frio. Todo Lomas es de Castilha, afirmava em 1579 em uma sentença que se tornaria célebre. Maior ou menor, o Brasil não importava muito. Se em 1580 as colônias portuguesas influenciavam as ações espanholas, eram as especiarias das Índias e os escravos da África Ocidental que mais atraíam Felipe II, afirma o historiador Stuart Schwartz. Embora mostrasse sinais de crescimento depois de 1570, o Brasil, nos anos 1580, ainda era o rabo final do Império. Sua população europeia vivia precariamente sob a ameaça dos ataques de indígenas e rivais europeus. Ao contrário da América Espanhola, ao Brasil faltava imprensa, universidade. Possuía poucos edifícios nobres e, aparentemente, lhe faltavam riquezas minerais. Com o conjunto das posses portuguesas, onde o Brasil só mais tarde se destacaria, com a indústria açucareira, Felipe II tinha o que precisava para mais que rivalizar com as potências marítimas emergentes, em especial os Países Baixos e a Inglaterra. Criou sua Idade de Ouro, expressão cunhada originalmente pelo historiador George Tickner, em 1849, para designar justamente esse período histórico do Império Espanhol, assentado sobre o ouro e a prata das possessões do Peru e no México. O El Escorial, cuja arquitetura visava simbolizar em Madri a grandeza do Império, se tornou um dos mais ricos museus do mundo. O ouro também financiava as artes. Revelou na Espanha uma geração fulgurante de pintores, entre eles, El Greco, Juan de Ribeira e Diego Velázquez. Floresceram as letras. Na poesia, a era de Felipe II gerou Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, Luiz de Côngora, Francisco de Quevedo. Na comédia, Lope de Vega. Surgida em panfletos difundidos nos anos 1550 com romance anônimo intitulado Lazarillo de Tormes, a novela picaresca ganhou no reinado de Felipe II sua obra prima, Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicada em 1605, não somente retrato da transição da era medieval para a moderna, como também obra clássica basilar de toda a literatura contemporânea. Desenvolveu-se a própria civilização ocidental. De 50 milhões de habitantes no início do século XVI, durante o Império Filipino, a Europa triplicaria sua população em dois séculos. Começava um novo ciclo de consumo e de produção. Faziam-se roupas de algodão e de linho mais baratas e açúcar, cuja indústria em série começava a impulsionar os engenhos do novo mundo, assim como a exploração da prata. O padrão de vida dos povos foi se alterando rapidamente, assinala Roberto Simonsen. Havia uma competição por terras, mercados e religiões que completava o final do ciclo da Idade Média, em transição para o surgimento do capitalismo industrial. Para que tal sistema econômico pudesse prosseguir na sua fase evolutiva, tornou-se necessária a mais ampla liberdade individual quanto à locomoção, política e aquisição da propriedade, afirma Simonsen. Dessa liberdade resultaram a emulação e o espírito de competição que alcançaram já em nossos tempos tão grande acuidade. Os interesses de Felipe II coincidiam com os da Igreja Católica, que não via limites territoriais para a fé e estendia seus tentáculos no novo mundo, numa época em que o Islã era a religião predominante do Oriente Médio até o norte da África e a Europa encontrava-se sob a influência crescente do protestantismo. Não bastava ter expulsado os conquistadores muçulmanos da Europa, a guerra na qual os portugueses e espanhóis tinham forjado seu caráter indômito e sua identidade nacional. Era preciso garantir a qualquer custo que o futuro do mundo fosse cristão, tarefa que faria do catolicismo a religião mais difundida do globo e transformaria o Brasil no maior país católico do mundo. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus outros livros.